Caralho, você colocou pra dois jogador, velho? Sim, sim, sim. Puta, Siciliano. Nossa, fodeu o GG. Pedido dos amigos. Pô, Siciliano é bala. Bala mesmo. Bala juquinha. Cara, podemos a live. Acabamos de entrar em um FFA só com outro, porque estamos sem ideias. Mas podemos na próxima, com certeza. Vou... Ô, Giovanni, não preciso compartilhar teu áudio também, bicho. Cara, tá dando pau essa bota. Cece, muraturi. Você tem certeza que é só cota? Isso aqui não é só cota, velho. Mano. Maneiro, porra. Maneiro, vambora. Vambora, porra. Caralho. Vai que vai dar bom, vai ser maneiro. Vai ser maneiro. Tamanho dois. Tamanho dois, porra. É meio porra. Tá bom. Melhor ainda, porque se fosse normal, ia ser escroto. Cara, é mongóis, velho. Já tô de eslavo, esse lixo, cara. Nossa, você é burro, hein, cara. Eslavos é bruto, cara. Eslavos é civil de campeões. Cara, eu vou adiantar um negócio aqui, então, já que... Tá nesse modo aí de vida casaca, eu vou... Porra. Ah, assim, tem um fazendeiro mais rápido, né? 15%. Cara, eu não ando pensando muito nisso, não. Não, ô, Calébio. Uh, rapaz. Não, filha da puta. Não, filha da puta. Não, filha da puta. Aí é foda. Última tentativa. Ah, caralho. Aí é foda. Tô chorando, homem. Tô, velho. Ah, cedo desse jeito. Não, tô sentindo. Tô, velho. A hora que chorar faz bem. Aconteceu um... Aconteceu uma coisa triste aqui no mundo da Mongolândia. Caralho. Que é a terra dos mongóis, caralho. Mongolândia é foda. Caralho, cara. Isso foi de foder. Cacete. Caralho. Que foi, homem? Agora que eu tinha achado o porco há mó tempão, mas não tinha explorado. Arquihça. Arquihça. E burro. Arquihça. 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 Amor hemorめて. Amorちttando. Arquihça. 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 Ah. Obrigado. Vou fazer um mergulhador de TC aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agradeço, bicho. Eu que fico honrado aí em receber vossa ajuda. Não precisava desse muro. Os brabos têm nome, não é isso? É o que dizem. É, cometi um pequeno erro aqui. Espero que possa ser consertado na menor, como dizem aqui os amigos curitibanos. Que, na verdade, foi uma tomada de decisão meio estúpida, sinceramente. Tá fechadinho, né? Tá fechadinho, né? E aí, Nightfall, por lá do Youtube, pô, agradeço, cara, bem-vindo à nossa Livestream. Alright. Estou sendo atacado por uma torre. Caralho, moleque, que que é isso? Uma torre de malaios. Esse cara mostra dores também. Interessante a tomada de decisão do nosso amigo Gomes. Interessante a tomada de decisão. Esse cara de olho no desenvolvimento desse Tower Rush. Está pegando o ouro aqui. Puxa. Puxa. Oh, caralho. Olha só que coisa. Oh, cara, que bela surpresa, bicho. Nossa Senhora. Tem uma torre ali, enchendo o saco, um pouco do Gomes, mas tudo bem. Dá pra lidar com isso daí. Se bem que... Venha pra cá. Se bem, é pra cá. Toma a torre aqui. Tem dois caras na frente da minha base. Impressionante. Eita, rapaz. Essa vai ser uma situação complicada. Mas... Fé no pai. Fé no pai. Fé no pai. Fé no pai. Esse filho da putinha conseguiu. Eita, rapaz. Olha só que filha da puta. Dois, aliás. Porra. Isso é coisa que se faça, velho. É. Cara, então desce ali no meio, que o verde tá descendo lá com umas tropas, tá? Ou sete quartos, se você quiser. Fica a dica aí, viu? Tá bom. Obrigado. Fui pra com o Giovanni. Desce ali que tá sem de arqueiro. Obrigado. Boa. O que é isso? Ah, ele não vai deixar você subir essa porra, não. Porra! Mata o cara! Mata o cara no peru, rapaz. Eu, hein. Matar ninguém, rapaz. Cara do bem. Tá bom. Isso aí vai voltar, tá, o verde? Esse filho da puta conseguiu. Não precisa abrir aquele castelo, meu irmão. Ah, na moral. Porra, na moral. Caralho. Boa noite. Boa noite. E que é isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso? É Giovanni? É um pilantra! Ok Eu achei que tava muito fudido, tava só 60% fudido Só não, tô bastante fudido ainda, mas assim, eu poderia estar mais É que o canal não é por essa altura Eu poderia estar fudido Eu tô um pouco menos do que... Podia estar mais, podia estar bem mais, só que não tô... até que tá de boa na real E aí, Fallen? Porra, Fallen chegou agora, sim, FFA Nesse exato momento, FFA É, não, mas tá bom demais, tá bom demais, coisa É bom que... vou abaixo Tá fechado, amigo Tem só um castelo aqui Cara, preciso explorar esse mapa... o diabo desse mapa Tiquiti, tiquiti Ô, pai Essa madeira... uma produção... Isso, cara, o que você tá fazendo, cara? Bem otimizada Vamos usar esse cidadão aqui pra explorar Não acredito que eu tô tradando gold Mas vamos lá Eita porra Queria estar no game só pra matar Giovanni É isso que tem a dizer o Gustavo Fallen Caralho! Ah, esse siciliano, né? Virou... Meninado lá? Ele sobe muito rápido as paradas Sim, cara, eu fiz esse castelo pra me defender, bicho Na verdade, era um castelo ofensivo, mas ele... Caralho, moleque, siciliano sobe muito rápido as paradas Ele virou um castelo defensivo E montaí, portando-o Caralho, moleque, cara, qualificado é o Tandes Oh, oi! Caralho, moleque, olha oi! Caralho, moleque, olha oi! Caralho, moleque... Eu não, eu não, chamar a atenção Fazer essa aqui, tem que fazer isso aqui Que madeirinha Que madeirinha imediatamente é bom ouvir o Giovanni eu fui devorado na verdade o cara tá do meu lado aqui quem tá do teu lado, Giovanni? não, o Eslan o Eslan é o verde devia ter feito isso faz tempo mas tá bom me sinto burro porque é um free floral ó meu amigo Paulo esse madeiro pode vir pra cá eu preciso fazer uma aqui pra ficar do ladinho aqui mandar esse cidadão pra cá esse aqui também cara, eu não preciso de todo mundo aqui vocês podem ver pra cá essa aqui que é mais segura ui ó fez a revolta do siciliano lá que isso e aí José não vou fazer isso não vou fazer isso saladinho não ainda não ainda não ainda, meu caro não ainda há muito tempo há muito tempo ainda vou fazer pra isso vou fazer mais um aqui Puxa Por que esses bichos tão fracos? 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 Obrigado. 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 Tá, sem ouro. Toma. Tem que descer. Estou sabendo amigo. Mas tem um processo aqui antes. E eu não fizesse até que que é. É bom pra caralho. Que delicia. E aí, galera. E aí, amigo. Vocês estão numa aí ou estão numa já, né? Tamo. Então, beleza. Coerção daqui a pouco. Beleza. Valeu. Tchau. Cara, eu sou inimigo das casas mesmo. É um negócio impressionante. Ah, essa é a última cavalgada, meus amigos. Porra, e vai vir mim na última cavalgada? Não. Não queria, não. Porra, achei que a gente fosse amigo. Ah, mano, você não tá entendendo, não tem pra onde sair aqui, cara. Porra, mano, vem pra cima de mim. Vai pra cima do Giovanni, caralho. Passa por aí, cara. Passa por aqui, caralho. Porra. Passa por aqui. 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 Vamos lá. Caralho, esse filha da putinha morou tudo. Giovanni? É, vagabundo, cara. Caraca, maluco. Porra, tem ouro pra caralho no mapa. Ué, não é buraco do ouro, caralho? Pô, mas sem usar? Ah, amiguinho. É um free for all, afinal de contas, né, porra? Ih! Terrível, terrível fim para o povo lava. Triste fim de policarpo quaresmo? Caralho, pior que conheço um policarpo, sabia? Caralho, realmente? Sério? Estranho. Estranho? Homem, manda madeira aí, time. Quer madeira, é? Hehehe. Rapaz, eu tô morto, mas ainda tô atrapalhando alguns sujeitos aí. Rapaz, eu tô atrapalhando alguns sujeitos aí. Aposto, vim lá, paparaz, tô atrapalhando agreeable. Aposto, vim lá, paparaz, tô atrapalhando os sujeitos aí. É isso, atrapalhando alguns sujeitos aí. E aí, gente, tá atrapalhando alguns sujeitos aí. Cara, éızificara, tá atrapalhando alguns sujeitos aí. Ah! Pega esse pauzinho aí, ô. Té, cara! O madeira é um negócio escasso, né, bicho? Porra, gente. Porra! Qual foi? Madeira é escasso? O que mais tem nesse mapa é madeira e ouro. O que mais tem nesse mapa é madeira? Porra, sacanagem. Sobrou nenhum Vilma, né? Filho da puta, cara. Comeu um negócio ali. Ô, come um negócio ali. Boa. Vai, que foi jovem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mas tá lógico, 300 e 250. Ah, mas tá lógico, 300 e 250. Ah, tem dois me atacando, aí tá difícil de trabalhar. É, na verdade tu tá atacando um, que tá de boa, e o outro tá te atacando. Não sei se você parou pra pensar nisso, cara. Eu não sei se você parou pra pensar nisso, assim, realmente, tipo, refletir a fundo das suas atitudes, mas, cara... Se você atacar, vai ganhar o jogo. Pô, então, né, pare de menta, cara, eu sou seu amigo. Pô, tem até um negocinho aqui, ó. Aí eu pergunto, por que, né, cara? Valeu a pena, velho. Isso daí. Tchau. 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 3 O caralho, que é isso? Uma ameaça? Vamos lá. 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 Façam... Façam o seu trabalho. Façam o seu trabalho aí. Esse russar do... Agora já tá... Daquele jeito. Até que dá pra fazer um estraguinho, cara. Nesse vermelho. O cara tá convertendo meus russaros, bicho. Porra, sacanagem. Mataram meus últimos cavalos. Seus cavalos vieram pra cima dos meus... Dos meus castelos, bicho. É diferente. Eles que pediram. É mesmo? É mesmo? Que absurdo. Porra, esse vermelho aí resistiu a cavalaria que eu mandei na base dele, cara. Achei que seria uma vitória fácil. Terei que utilizar a elite do exército mongol. Ele tá só pique? Só pique. Aham. Temos um instante notificador. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Boa games. Boa games. É isso aí. Então... Um pedro aqui. Você vai. Boa. Nossa, que paia esses últimos cavalos, véi. Porra! Mas fez mais estrago do que eu esperado. O que a gente não fez? Porra, defitado, Cedric. Porra! Ih, Giovanni, dá GG que não dá não. Ah, tá ligado. Mais desistindo ou não? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Preguiça, bicho. Preguiça. Tchau! Tá ligado! Vamos lá. Impressionante como sobe rápido o castelo dessa desgraça aí, né, velho? Caralho. Negócio doente do caralho. Tem um approach mais conservador aqui. Esse combo aí é impossível disso. Falta esquema também, né? E o Russardo daí mata como? Aí o pai que perde pro Mangudai. Cara, combo final mongol, velho. Segura, bicho. Desacreditaram da gente, tá? Desacreditaram da gente. Tava todo mundo castelo. Tava com 20 de população, entendeu? Deixaram a gente sonhar. Deixaram a gente sonhar. A culpa foi do Wesleyan, que não matou. Que não quis matar. Não matou. Tomou ele ali uma invertida que nem viu de onde veio. Bem feito. Me matou? Era por conteúdo, cara. É pelo conteúdo, né? Pro YouTube. Ai, cara. Eu joguei. Foi uma honra conhecer vocês aí. Eu vou continuar pela live aí, mas vou descansar agora que amanhã é de abarro. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Valeu. Boa noite aí a todos. Ai, amiguinho. Porra, hoje só alegria. Só nesse tal de Age of Empires aí. Porra, o Giovanni matou pra caralho. Não, cara. O Sete Corns me atacou. Eu matei o Sete Corns. Ai, ele ficou, cara, passeando na minha base com cinco cavalinhos. Matava todos os rios. Tô sabendo. Tô sabendo. Ai, o vermelho, eu tava no meio. O vermelho entrou, me lavou também. Eu pensei, eu vou ganhar do vermelho, mas eu perco o jogo. É, esse é o tal dos caras que perderam pro Tomahawk, né, velho? Porra.